Nesse fim de semana, três pessoas morreram em um acidente que aconteceu na PR-182 em Maripá. De acordo com as informações, um carro seguia no sentido Palotina-Toledo, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma caminhonete que vinha ali no sentido oposto. Dois homens que estavam no carro acabaram morrendo no local. Na caminhonete estavam quatro pessoas, todas tiveram ferimentos e foram levadas ao hospital. Uma mulher de 62 anos não resistiu, também morreu horas depois de ser atendida. Os dois veículos ficaram completamente destruídos, como você está vendo aí nessas imagens. Não dá nem para saber qual era o veículo, de que marca, modelo, enfim, pelo menos pela frente desse aí, que foi um dos carros que se envolveu nessa batida. Três pessoas perderam a vida. E ainda na PR-182, dessa vez, entre Palotina e Francisco Alves, teve um outro grave acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um homem de 47 anos também morreu numa batida frontal com um caminhão. Caminhão e carro. Com o impacto, o carro ficou destruído, foi lançado para fora da pista também. O motorista morreu ainda no local. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. Então, se nós formos contabilizar aqui, nós tivemos a morte em Cascavel, motociclista. Nós tivemos a morte do policial na BR-277. Nós tivemos três na região ali de Maripá e mais essa morte desse outro motorista. Ao todo, seis, sete pessoas que perderam a vida só num fim de semana aqui na nossa região.